Ficou, voltou, desenrola, inspira, contrai, release, recomeça em cima, inspira, solta Lá, vai à frente, ficou, voltando, cresce, abri, abraça, release, mais um rumo em cima Lá, vai à frente, ficou, voltando, cresce, abri, abraça, e trocou Recomeça em cima, mais release, bora à frente, me reflete, volta, brinda, inspira, solta o ar E a longa, de loura E a longa, de loura E a longa, de loura E, e a longa Voltou, abrindo, inspira, solta o ar E aqui, segunda E junta os pés para os bounces Sete Sete, oito Release Volta crescendo Estende longe, a frente Abre Contra Descente Releasing Speed Descente Dez Sete Sentente Descente Liste os pés, voltou, cresce, bandeiro, recolhe, direita na frente, braço ao lado, prepara, solta o ar, espere embaixo na contração, prepara o breathing em dois, seis, sete, oito, inspira, um, solta, um, dois, e cresce, arredonda, e release, sente os braços, solta o ar, sorriso externo, e expandindo em mão de chão, arredonda, vai trocar, release, vai, release, vai à frente, voltou, trás da esquerda, solta o ar, em cima, um, high release, voltou, expira, vem, esterno para o ar, esterno para o teto, voltou, afunda, inspira, inspira, prepara, vai ficar lá em cima, abrindo as asas para os lados, abrindo a garganta para o teto, abrindo o peito, e alonga. Ok, nós vamos fazer os chakras, a primeira vez, só com a inclinação lateral, e na repetição a gente vai inserir o espalho, tá? No alongamento, 6, 7, 8, e cresce, abre, inspira, e 1, e 2, e 1, e 2, e 1, e 2, e 1, e 3, e 1, e 3, e 1, Um, dois, três, centro, recomeça. Raios lindos. Contraio. E toco lá. Vou repetir, colocando o espalho. No trás, espalho, do outro lado. E espalho, 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 centro. E torceio, inclina. Torceio, inclina, sente os braços. Centro. E a mão. Ok. Mata. Ó, nós vamos fazer os hip spirals. Uma vez a sequência que vira pra trás, que vem pra frente, que abre, que vai diagonal, puxa atrás, voltou, perfil. Uma vez quadril, segunda vez com a perna, ficou. A gente vai fazer uma vez só, puxada pra trás. E já volta trocando. E aí abre a direita. Tá? E para na contração. Esquerda na frente. Um, dois. Um, dois. E espalho. Voltou. Salta o ar. Inspira. E centro. Contrair. Vai ligando. Vai ligando os movimentos em cima. E contração. Espalho. E... Abrindo. E eu. Diagonal. Virou pra trás. Ate de apoio. Contração. Centro. E frente. 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 Lado. Release. Diagonal. Leva pra trás. Reconhe. Em cima. Frente. Vem pro baixo. Diagonal. Desceu. Quadril. Vem pro baixo. Voltou. Perto. Voltou. Voltou. Espalho. Espalho. Vai atrás. Vai voltar. Trocando. Direita. Dois. Três. Abriu. Inspira. Virando lá pra trás. Apulho. Abriu. Abriu. Centro. Alisa. Estende. Leva ao lado. Deu brilho. Diagonal pra cima. Leva atrás. Apulho. Inspira. Solta o ar. Virou. E embaixo. Centro. Volto. E perto. Volto. Espalho. Espalho. Cresce. Centro. Vai atrás. Volta trocando. Vem à frente. E finalizou. Vem à frente. 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 Vamos repetir. A wave que a gente fez semana passada com as três ondinhas. Vergulha é um. Dois. Três. Em cima. Um. Dois. Três. Raio Elis. Três tempos pra chegar. E primeira pequena. Segunda maior. Terceira suspende. E aí vai de novo. Tá? Centro esquerda direita. Tilt rolando. Vai e volta. Abre em segunda. Repete sem os tiltes. Deu? Mara. Dois. E foi. Mergulhou. Elis no centro. Em cima. Embaixo um pouco. Caio. Elis. Dois. Dois. Três. Contrair. Contrair. Dois. Um. Três. Esquerda. Torceu. Então. Voltou. Raio Elis. Dois. Três. E pequeno. Maior. E maior. Direita. E dois. Voltou. Raio Elis. Dois. Três. Contrair. Contrair. Dois. Vai molar. Lá. E til. Contrair. Contrair. Rolou. Dois. Contrair. Volou. De frente. Dois. Voltando. Release. Contrair. Volou. E volou. Contrair. Rolou. Lá. Dois. Transição. Mergulou. Mergulou. Dois. Três. High Relief. Em cima e abrir o centro. Um. Dois. Três. High Contraction. Mergulou. Dois. Relief. Dois. Três. Contrair. Dois. Três. Um. Esquerda. Terceira. High Relief. Dois. Três. Primeira. Segunda. Terceira. E direita. Dois. Três. Em cima. Em baixo. Voltou. Cresce. Um. Dois. Três. Contração. Dois. Finalizando o centro. Mergulhou. Relief. High Relief. Traz os braços. E abriu. Isso. Porque alonga. Ok. Vamos seguir aqui. Recolhe. Relaxa um pouquinho o quadril. Abril. Segunda. Nós vamos fazer deep stretches. Tudo em oito. Tudo bem ligado. Bem respirado. Pensando na transição. O que faz a mudança de um lugar pro outro. Pensando no centro. Tá? Bem tranquilo. Três. Três. Um. Seis. Sete. Oito. Um. E... Amém. 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 Centraliza. Tira os calcares. Organiza esse eixo. Organiza o centro. Sete. Oito. Esteja. 1. E cresce. Vai ficar. Vem, se cruza os braços da frente Vem Direita vai cruzar em cima Cruzou Primeira Troca Volta inspirando Contração, braço atrás Solta o ar Inspirando Solta Release, dois, três Contra o ar De novo E outra Mais uma assim Solta o ar High, release E foi um Lá em cima Cresceu Dois contra ação Inspira Mantém Solta o ar Segunda Voltou E última vez Abre as axilas Abre o peito Abre a garganta Expira lá em cima Expira lá em cima E se ali Alonga Vou recolher aqui de novo Abriu o lado Nós vamos fazer os long Lins com tilt Alternando Direita, esquerda Direita, esquerda Depois fechou Abriu Fechou Abriu Quatro Quatro vezes assim no cotovelo E quatro no centro Então são quatro de cada Quatro tilts Quatro fechou Abriu Quatro no cotovelo E quatro piéis com mais lins Dois Seis Sete Pra direita Deita Um Um E dois Vai ficar Escreve Flexiona Esquerda Um E Volta E fica Cresce Repete Alunga o tronco Alunga os braços E vai longe E Bicou Crescendo Espaço Na cintura Fica Aperta Um Abriu De frente Contra Paralelo Diagonal E lisa Perde Vente E repete Cotovelo Baixando Vem Lins Fora Do chão E Com Vem Yes Marinho Diagonal Contina E Alongou Pied Ali E Sempre Abre E Explode Inspira Última vez Vai ficar Isso E E Amém Vira de lado 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 Tá Duas vezes A sequência Completa Emendando Contra o lado Então não vai ter Esse pedaço aqui Que rola lá pra trás Lá Prepara a direita Sete Oito Vira de lado Vira de lado Abriu Abre Volta Prepara E foi e cresce um e outro e um dobro braço, dois tempos, um, dois, volta, dois e outro braço completo, cresce, chegou, transfere, sobe o ar, inspira, suspendeu, apoia, lado, contrai, sentou, feliz, repete, sentou, torceu, transferiu, suspendeu, apoia, contração, beli, for, e aloca, prepara, outro lado, solta, cabeça, subiu, nove, ande e olha, e prepara, cresce, e, sobe o braço pelo centro, cortando o ar com o palco, topo, espera, solta o quadro, outro braço, e, cresce, inspirou, vem à frente, inspira, olha, contrai, feliz, voltou, vai de novo, inspira, um, e, frente, e, respira, respira, apoiou, contrai, e vai, strike, alonge, isso, e finalizou, ok? Bom, alonga, vamos lá, então, nós vamos fazer o back leg extension, tá? Hoje a gente vai colocar mais um pedacinho, então, duas vezes a gente vai fazer só a virada, depois duas vezes com a extensão, depois com a perna, depois com o spargo, tá? Aí, o próximo, a gente vai fazer, estendeu, de perfil, deixo o quadril de perfil, vou virar os ombros de frente, ó, esse ombro aqui, me leva pra frente. Aqui, ó, eu vou fazer um movimento do tronco, que faz o braço subir, e aí eu vou abrindo o braço, lá, eu vou virar lá pra trás, voltei, tá? Então, é, perfil, direita e frente, tronco, traz o braço, aí o braço abre, eu me afasto dele, eu vou lá pra trás, voltei. E aí, alonga e começa o outro lado, entendeu? Para direita e frente. Lembrando, esse calcanhar da frente tá fora do chão, vai ficar fora do chão o tempo todo, tá? Ah, esse aqui. Para. Dois, três. Virou, fica, voltou. E vai, virou, quadril, ombros de lado, voltou. Faz tensão agora. Virou, estende de trás, recorre, sentou de frente, de novo. Refil, cresce, voltou. Braço e perna, virou. Perna e braço juntos, voltou. E senta de novo. Estende, braço e perna, volta. Perna e braço juntos, espiral, espiral, espiral. O novo agora, virou. Perna e braço, virou de frente. Braço e sobe, espiral, vai lá atrás, voltou. De novo. Refil, estendeu. Volta e frente. Suspendeu, espiral. Volta e voltou. Ok. Bom, alonga as duas. E do outro lado. Isso aí, gente. Bom, vamos só prestar atenção. Não sei se tá dando pra ver direito aí, por causa da cor do chão. Esse pé de trás, ele fica sempre esticado. Ele começa esticado. Quando eu viro de lado, eu apoio essa parte, ó, no chão. A parte interna do dedão, o joanete e o calcanhar. E o pé tá esticado. Tá? Então, daqui. Aí, quando eu estendo, ó, eu vou deslizando a parte interna do meu calcanhar pelo chão. E na volta, a mesma coisa. Então, eu não quero fazer isso, tá? Eu quero sentir esse contato. Dessa face interna do pé e com o chão o tempo todo. Tudo bem? Isso. Isso. Yes, that's it. Claudio, if you can take the front heel off the floor. This one. So, it's really strong. Yes, and this hand, your thumb is gonna help you reinforce this ideal. Yeah? It's like if you're standing on their floor. Ok? Vamos lá? Dúvidas com esse? Não? Tudo bem? Então, vamos lá. Lá do bem. Cresce. Pensa no dome. Virou. Tô com a cabeça no teto. Tô, tô. Não tô de novo. Virei. Sempre que ir de trás, esticar. Tô, tô. Isso. Vai no passado, aqui. Estrela, perna de trás. Recolha. Dois. Sim. Tê. Perfil. Perna. Tronco. Cresce. Voltou. Sentou. Perna e braço. Vamos juntos. E perfil. Recolha. De trás. Voltei. Lá. Perna e braço. Voltei. Então, spiral, perfil, perna e braço, spiral, spiral, volto e lá, cresce, pensa no tome, spiral, spiral, próximo, virou, estende, virou os ombro de frente, inspira, spiral, até o lado mais um pouco, de frente, mais um perfil, mais um pé de trás, mirou os de frente, todo, mais um braço, spiral, até o lado mais um pouco, virou, estende, virou, estende, virou, estende, virou, estende, virou. Cobra. Dois de cada. Split fall quatro. Finaliza no atitido na frente. E aí, boa pra música pra gente fazer o outro lado. Prepara. Mega release. Dois. Três. Vamos lá. Release. Vai. Sente criar espaço entre a última costela. E o osso da bacia. Contração vai me fazer sentar. Release. Projeto peito. Voltou. Em. Subir. Voltou. Puxa lá pra trás o cotidiano. Em cima. Centraliza. De novo. Vem se saindo do chão. Suspendendo aqui. Embaixo. Em cima. Agora. Capricha no quadrinho. Split fall. Puxou. High release. Comprei. De novo. Em trás. Lerra lá pra trás. Fora do eixo. Cantadão. Puxou. Isso. De novo. De novo. Puxou lá atrás. High release. Split. Toma. 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 Faz. Flip fall. Vamos fazer a finalização. Puxi. Embaixo. Em cima. De novo. Vem na de trás do chão. Vem nos braços. Canto das mãos. Alamba. As mãos. E o outro. Tudo bem aí? Ok. Vamos pro outro lado, então. Solta o ar. Puxa o quadrinho pra trás. Inspira. Projetando a mulher lá pra frente. Contra o ar. Sentou. Projeto externo. Volta. Fixa. Braços. Suspendendo. Suspendendo. Embaixo. High release. Posição inicial. E o outro. Lado. Transfere o peso. Deixa os pés. Deixa o quadrinho. Isso. Viva. High release. Contração. De novo. Para trás. E. De novo. Pé. De novo. Puxou. Show. De novo. Concentrando a energia. Agora. Sobra a flecha. E show. De novo. High release. Vamos lá. Bom. Vamos finalizar. Puxa lá atrás. Sustendendo. Puxa lá atrás. Embaixo. Em cima. Tiro de trás. Amando o foco. Braço um pouquinho à frente do seu rosto. E soa. Amando as duas. E soa. Muito bem. Nós vamos fazer os pliddings agora. Dois em dois. Dois em três. Dois em quatro. E repete. Tá? Quem quiser fazer a primeira vez no centro. A segunda vez de lado. Ou se preferir. Pode fazer duas vezes no centro. Prepara. Agora. Vamos levar nosso foco para essa ideia da adução. De trazer tudo para o centro. Assim. De sentir os internos. De deixar o braço bem pertinho do corpo. Como se a gente quisesse virar um alfinete. Vem? Sete. Oito. Contraio. E bolso. Dois. Dois. E flex. Tchau. Volta. Em três. Dois saídos. Cabeça. Volta. Um. Isso. Dois. Um. E vai. Pensa na ideia das súplicas. Estou suplicando. E volta. Isso. Em quatro agora. Flex de verdade. Puxa o dedinho do pé para a panela. Volta. Desmanchando. Massageando. Chegou. De novo. Respira. Muito bem. Vai recomeçar. Em dois. Contraio. Dois. Dois. Contraio. Dois. Release. Dois. Agora três. Um. Dois. Três. E um. Dois. Três. De novo. Três. Dois. Três. Isso. Agora em quatro. E um. Dois. Chegou. Volta. Um. Estou. Bom. Última vez em quatro. E com trás. Isso. E desmanchando. Bom. Chegou. Leva o braço atrás. Colou de barriga para baixo. E com peça. Sentou nos calcanhares. Respira lá atrás da lombar. Relaxa bem o quadril. Isso. Volta desenrolando. E vamos pegar as veleiras. Tati. Esse exercício. Quase sempre. A gente faz a primeira vez. Contrair dois. Release dois. Contrair dois. Release dois. Depois. Contrair três. Release três. Três. Release três. Depois quatro. 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 E repete. É. Eu estou sem forças. Hã? Eu estou sem a força abdominal. Preciso dar a força abdominal, né? Para conseguir. Mas os primeiros são pequenininhos, entendeu? Eu tenho a impressão de que você tem que subir logo. Assim, os primeiros, você nem tira a cabeça do chão. É só a mesma contração, né? Nos primeiros. É só a mesma ideia de afundar a cintura no chão aqui, ó. Eu venho até aqui, ó. Para ir treinando. Aí, no... Quando é em três, eu começo aqui, um, dois. Tira a cabeça. Você pode ajudar com a mão aqui, ó. E volta. Sabe? Tá. Em quatro também. Usa o braço, ó. Ah, ok. Eu estou tentando fazer sem mão. Eu dou uma roubada com a mão aqui na perna. Mas, então, o próximo eu vou fazer com a mão. Pode. Agarra e sobe. O importante é você sentir que você sobe arredondando a coluna, sabe assim? Tá. E se acostuma a subir retificando, aí nunca vai sair. Consegue. Então, é preferível fazer, assim, pequenininho, mais concentradinho, porque depois a coisa desenrola. Tá bom. Obrigada. Vamos lá, exercise on six? Isso. Vamos lá, estica bem os pés e sente a tíbia toda apoiada. Lá do joelho até o peito do pé. Isso. Agora, projeta a sua cabeça pra frente, perigosamente, quase caindo. E isso vai fazer seus pés terem que empurrar o chão. É isso. Seis, sete, oito. Contrai um. Vai atrás. Quadril pra frente. Voltou o contrário. High, release. Com o bração. Mesa. De novo. E vai. Sente esses pés. Empurrando o chão. Vai atrás. Projetou, bacia. Voltou. High, release. Arrepia. Isso. De novo. E vai. Olhando pro umbigo. Continua olhando pro umbigo. Olhou pro teto. Deixa o foco aí. E em cima. Ombigo. Chão. Mais um. E um. Abra. E. Vou. High, release. Contração. Isso. Virou de frente. Apoia. Braço em cima. Transferiu. Torra de trás. Juntou. Ok. Dani, fico por aqui, tá? Tá, querida. Um beijo. Beijo, meninas. Tá, valeu. Beijão. Beijão. Ó, no centro, hoje, a gente vai usar uma playlist nova em homenagem a Marilice. Cadê Marilice? Eu baixei essa, essa, eu baixei essas músicas, ó, daquele aplicativo que eu te falei. Eu baixei ontem. E... Eu baixei o aplicativo, sabia? Vamos ver se você gostar de alguma. Me fala, porque essas eu já baixei, já fiz a conversão para a MP3. Tá bom. Eu não achei ele, eu não encontrei. Tá, depois eu te passo de novo. Vou te passar o link para baixar ele, mas vamos ver se você gosta aqui. Eu acho que é interessante, ó, você tem uma sonoridade interessante, né? E é legal também, às vezes, para a gente variar, não ficar sempre, né? Usando as mesmas músicas, né? Então, aqui, ó, eu vou começar direto no Brushes com Tilt. Oito, quatro, dois, trocou. No chão, e aí eu vou voltar a música, a gente repete fora do chão, tá? Deixa eu ver, todo mundo se ajeitou, já? Vamos lá, prepara a perna direita. Sete, oito, cinco, seis, sete, inverte. Em quatro. Voltando. Em dois. Terceira. Fez, liente, trocou. Em quatro. Em quatro. Em quatro. Em dois. Cinco. Seis. Liê, voltou o primeiro lado, vamos repetir fora do chão. Seis. Sete. E solta a perna. Pensa nessa inclinação do tronco. Por fora. Tres. Quatro. Tres. Quatro. Quatro. Dois. Tres. Respirou, troca. Mais um e dois. Plie, ficou. Isso. Ok. Muito bem. Ó, musclês a gente vai fazer a contagem em três tempos, tá? Então, nós vamos fazer aqui no centro dois simples. Dois puxando a contração aqui, juntando os cotovelos. Volta. Voltou. High contraction, desceu, subiu. Desce na contração no grand frie. Desmancha voltando. Subiu na contração, desceu. Tá? Isso nós vamos fazer a mesma série em sexta, primeira e segunda. Quarta e quinta, com o spiral. Tá? Vai acabar a música, mas aí a gente vai repetir. Sim? Sim. Três, sete, oito, teme em perco, oito, teme em perco, oito, contração, release, contração, release. Em cima, desce, dois, release, treino, release, 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 chegou. Desce em contração. E volta. E sobe. E volta a calcanhar, primeira, vem, eu e solta o ar, inspira, traz no centro, despochou, afonou. Suspente. 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 Dobrou. Paralelo ao chão. Mais feliz. Desceu em contração. Voltou. E sobe com o chão. Voltou. Segundo e foi terminado. Solta o ar, inspira, respira, e afunda, e volta. Isso. Release, release, chegou. Grande. E aí Quarta, respira, 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 transpira, transferiu, volta. Paralelo. E sobe no LB. Um, dois, três. Dois, dois, três. Volta. Trás, esquerda. Demi, plie. Peso nas duas. Demi, outro. Respira. Respira. Respira um pouquinho. Beleza. 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 Troque. Parabasica. Beleza. Em cima. Abre. Inspira. Isso. Cuida que o braço não vá atrás dos seus ombros. Um pouquinho mais para frente. Tarde o braço. Isso. Volta por cima da cabeça. Beleza. Finaliza. Sexta. Ok. Tudo bem? Sim? Vamos ficar aqui. De quinta posição. Perna direita na frente. Nós vamos fazer assento dentro. Fecha. Um. Dois. Três. Quatro. Assento. Dois. Três. Fecha atrás. Um. Dois. Três. Quatro. Ficou. Ficou. Fecha atrás. Direita ao lado. Tocando cada vez. Fecha atrás. Esquerda. Um. Três. Quatro. Fechou. Aí eu começo com a esquerda por trás. Um. Dois. Três. Atrás. Fechou. Direita. Um. Dois. Três. Pronto. Pará. Fechou. Esquerda ao lado. Troca. 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 Fechou. Deu? São sempre quatro. Quatro na frente com a direita. Quatro na frente com a esquerda. Direita ao lado trocando. Esquerda ao lado trocando. Aí eu começo por trás. Esquerda atrás. Direita atrás. Esquerda trocando ao lado. Direita trocando ao lado. Entendeu? Lembrando que como o assento é dentro, a ênfase é aduzir, fechar, trazer pro centro. E aí eu vou abrir. Tá? Então a primeira parte é aqui que eu vou sentir. E a outra eu vou sentir rotadores. Sim? Vou passar a plie. Dani, tem contração? Por enquanto não. Eu vou fazer a primeira só pra sentir bem esse trabalho dos internos, quando fecha. e dos rotadores quando a gente for abrir e afundar no plie. Vamos lá. Direita na frente. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Plie. Fechou. E um. Dois. Três. Quatro. Laceiro. Fechou. Um. Dois. Três. Quatro. Plie. Fechou. Querida. Um. Dois. Três. Quatro. Plie. Começa esquerda atrás. Um. Dois. Três. Quatro. Passar. Plie. Fechou. Direita. Três. Passar. Fechou. Lá. Um. Dois. Três. Quatro. Plie. Fechou. E um. Dois. Três. Plie. Fechou. Três. 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 Fechou. Certo? Essa contração é como se a gente quisesse trazer um calcanhar lá para cima. A sensação de trazer aqui para o centro. Mesma sequência, tá? Eu vou observar. Usa essa contração para aterrar, para estabilizar, para afundar. Sim? Bom, aqui para a direita na frente. Sente os internos, cruza o topo da coxa. În um. Amém. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fecha. Um. Dois. Três. Quatro. Passei contrai, fecha atrás e um, e dois, e três, quatro, afundou, fechou, lado, pliei, trocou, isso, pliei, afunda, fecha atrás, começa esquerda atrás, fecha, dentro, dentro, pliei, fechou, atrás, um, a terra. Lado, afundou, isso, e um, dois, três, quatro, e embaixo, ok? Tudo bem? Ó, beleza. Agora, ó, a gente vai fazer um movimento, que a gente vai fazer, assim, uma linha paralela à câmera, tá? Aí, cada um, vocês vejam, se vocês preferirem, se tiver mais espaço pra vocês na diagonal, tá? Ou então, pode preparar na câmera. Então, a gente, a gente prepara, trazendo essa mão aqui, ó, eu passo por trás da cintura, e trago ela ao longo dessa cristelíaca aqui. Ela vai abraçar minha cintura por trás, esse braço vai ficar aqui, tá? Aí, a outra mão vai fazer um movimento assim, ó, ela vai, então, alcançar, eu separo os dedos da mão, viro a palma da mão pra trás, que é como se eu fosse alcançar alguma coisa com a ponta dos dedos, e desce. Então, o movimento vem nesse plano aqui, vertical, desceu, e alonga, desce. Sensação de alcançar alguma coisa, tá? Esse é o movimento do tronco. Agora, eu vou me colocar paralela ao chão, mais paralela possível, que eu vou fazer alonga, e alonga, virou, e de volta, tá? Que acho que mais que dois não vai dar pra fazer, né, de cada lado. E vai alonga, e alonga, com a ênfase em deitar, tá? Então, a perna é paralelo, as duas pernas estão em paralelo, então, eu não vou subir essa perna mais que 90 graus. Vou tentar descer minha cabeça, deixando a mesma altura do pé. Isso, palma da mão, vou virar pra trás. Então, lá, e desce. E vai lá. É uma sensação isso, de alongar as pontas dos dedos da mão pra lá, e o pé pro lado oposto. Como se tivesse alguém me puxando. A minha mão pra um lado e o pé que tá no ar pro outro. Isso, isso. Dani, o pé que tá na base, ele fica apontando pra onde eu estou indo, ou ele vira paralelo junto com o outro? Vira paralelo. Vira paralelo. O pé que tá de base, tá apontando pra câmera, os dedos pra frente. Tá. É paralelo mesmo. Vamos lá. Deito. Deito. Vamos com o braço. Dequeou. E. E dois. Prepara, vai voltar. Deito. E. Prepara que vocês vão voltar. Deito. E vai de novo. Deita. Isso. Bom. Ok. Voltando. Prepara. Sete. Oito. E vai. Deita. Distanciando a mão do pé. Isso. Bom. Ok. Isso aí. Agora. Nós vamos fazer. aqui. Vamos fazer. Eu tô no release. E vou fazer contração. O que acontece na contração? Eu mantenho o paralelo aqui. Eu vou dobrar um pouquinho esse joelho de cima. Ele vai. Ele tava esticado. Eu vou dobrar um pouco. Não muito. Tá. Eu dobro ele olhando pra câmera. Não vou abrir. Tá. Então, tava aqui. Ele só faz isso. Daqui pra cá. Um pouquinho. Esse braço que tá aqui. Ele vai virar o cotovelo pra frente. Então, é parecido com o que tá acontecendo com o joelho. Certo? Tava esticado o joelho e o cotovelo. Aqui eu vou contrair. Vou dobrar o joelho e o cotovelo. Mas eles não vão se aproximar muito. É mais a sensação. Sim? Isso. Dobra menos, Bianca, o joelho de cima. É só um pouquinho. Só esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu vou recolher. Isso. Isso. Então, aqui, nessa contração, tem uma relação de uma atração do cotovelo com o joelho. Mas eu não deixo fechar muito. Eu vou deitar. Vou manter essa coisa horizontal do meu tronco. Tá? Então, eu vou preparar aqui. Vou fazer um. Contrário. E um. Contrário. Nessa contração, eu viro o nariz pro teto. Sim? Então, a gente vai fazer dois pra um lado. Ajeita. Dois pro outro. Ó. Prepara. Sete. Oito. Alamba. Contrário. Alamba. Contrário. Para. Lado. Sete. E todo. Alcançando. Contraiu. Alcançando. Contraiu. Quatro de novo. Seis. Você. Sete. Oito. E vai. Isso. Bom. Ok. Prepara o outro lado. Sete. Oito. E foi. Alcança. Contraiu. Contraiu. Isso. Muito bom. Isso aí. Vamos arquivar essa posição, esse movimento, tá? E agora a gente vai fazer um outro movimento, que eu vou fazer aqui. Eu vou preparar a perna direita. Eu vou pisar na perna direita. Vou fazer uma contração. Vou soltar a perna. E aí eu vou pendurar aqui. Desculpa. Tira o pendurar. Esquece o pendurar. Vamos fazer só esse, ó. Contraiu. E. Contraiu. E. Eu faço uma contração. A outra mão vai ficar aqui, ó. Bem nesse buraquinho. Em campo. Tá? Essa mão direita eu vou deixar aqui. A outra mão. Quando eu faço a contração, a perna vai subir em batman. A mão desliza até chegar no pé e a Ayana fica. A perna desce. Mas eu vou manter aqui no high release. Viu? E. 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 Tá? Então tem uma sensação, viu? De empurrar. De jogar, sabe? De jogar essa perna lá pra frente. Isso. E aí vai emendando, tá? 5, 6, 7, 8. 1, e 2, e 3, e prepara o tomado. Voltando e contrai, vai embora. E 2, e 3, e vocês de novo. Voltando. 6, 7, e foi. Contração. Isso, de novo. Aí. Bom. Voltando. 5, 6, prepara pro lado. 7, 8. E foi. Isso. E. Bom. Ok, muito bem. Beleza. Agora, ó. A gente vai fazer. Aqui. E aqui. Essa posição de lado. Eu tô na meia ponta, mas com o joelho dobrado. Tá? Seria uma quinta aqui. Mas com o joelho dobrado. Em contração. É como a gente fez. Sabe o plié que a gente fez aqui? É a mesma ideia. Que a cintura vai pra trás, o cotoneiro vai pra frente. Só que as mãos são assim. Ó. Então, o rosto tá no meio. Os dedos estão abertos. E aí, o meu rosto. A mão fica aqui, pra direita do rosto. Sim? Então. Começando daqui. Eu vou pisar com a direita. Eu vou fazer. E. 1. E. 2. E. 1. E. 2. Girei. 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 Repara o outro lado. Girei. 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 Aqui eu faço burrer. 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 E ajeito. Sim? Esse burrezinho é nessa posição. Contração. Cotovelo pra frente. Cintura pra trás. Isso. Deu? Então, são dois. Uma viradinha. Se ajeita pra fazer o outro lado. Dois. A viradinha. Repete. Tá? Vamos fazer uma vez juntas? Cinco. Seis. Vai pisar com a direita. Sete. Oito. E. Com. Juntou. E. Com. Juntou. Burrer. Repara. Vai pisar com a esquerda. Batmã. Juntou. Batmã. Juntou. Burrer. Isso. Você de novo vai pisar direita. E. Batmã. Juntou. Batmã. Juntou. Burrer. Burrer. Prepara. Vai voltar. Batmã. Junta. Batmã. Junta. Burrer. Isso. Bom. 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 É isso aí. Tudo bem? Agora. Aqui vou esse. Agora nós vamos fazer um passo, passo e vamos fazer um giro nessa posição que a gente fez aqui. Tá? Então daqui. Vou pisar direita. Batmã. Passo, passo, girei. E. Varei. Aliás, não. Desculpa. Vamos fazer o seguinte. Perdão. Ó. Nós vamos fazer aqui. Batmã. Passo, passo. Girou. Parou aqui. Na diagonal. E aí a gente vai fazer burrer. Seis. Sete. Prepara outro lado. Tá? E aí voltando. Batmã. Passo, passo. Girou. Abriu. Desvira. Vamos marcar uma vezinha com a música? Só marcando pra pegar as direções. Só marca. Prepara pra pisar direita. Seis. Sete. Oito. Vai. Uma. Passo. Passo. Girou. Chegou. Desvira. Seis. Sete. Prepara. Um. Batmã. Passo. Passo. Girou. Chegou. Desvira. Sete. De novo. E. Passo. Passo. Girou. Chegou. Voltando. Preparou. E. Volta. Deu, gente? Deu, gente? Posso ver uma vezinha? Só esse? Vou fazer quatro vezes alternando, tá? 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 Cinco. Dois. Seis. Vai pisar na perna direita, chuta a esquerda e foi. Batmã. Passo. Passo. Girou. Parou. Volta. Isso. Perna esquerda. Batmã. Passo. Passo. Girou. Chegou. Desvira no burrer. Isso. Mais uma vezinha pra cada lado. Vai lá. Isso. Bom. Última vez. Com a esquerda. Ok. Bom, 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 ó. Bem, ó. Vamos marcar alguns detalhes aqui só. Vamos fazer juntas aqui. Então, vocês vão pisar pra direita. Batmã. Aí, eu faço passo. Passo. Tá aqui, ó. Eu vou deitar. É. Você tem que pisar nessa perna, tá, gente? Tá? Passo. Passo. Deitou. Pisa na esquerda. E deita. Deita e gira. Não. Pro outro lado. Girando é hora. Ó. Marca aqui comigo, todo mundo. Batmã com a esquerda. Passo. Passo, pisa na esquerda, gira pra direita. Cruzou. Certo? Daqui, ó. Esse braço já tá aqui, essa mão. Daqui, eu só vou contrair. E aí, eu vou desvirando pro outro lado. Vou revolver, vou revolver, vou revolver. E aí, me coloco. Sim? Aí, eu vou pisar com a esquerda. Batmã. Passo. Passo. Girei pra esquerda. Cheguei. O cruzo aqui é cruazê. Perdão, é refacêntico. E daqui, ó. Contrai. Desvira. Quer dizer, eu vou e eu volto. Sim? Vamos lá, mais uma vez. Direita, esquerda, direita, esquerda. O giro é deitado. Então, a posição do giro é com o tronco paralelo ao chão. Isso. E ele é andeório. Viro na direção da perna que tá no ar. Sim? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. E batmã. Passo, passo. Girou. Quarta. Morrer pro outro lado. Voltando, voltando, voltando. Recomeça. Batmã. Passo, passo. Girou. Deitou. Estendeu. E volta pra perna de trás. De novo. Isso. Isso. Última vez, esquerda. Ok? Ó, gente, tá quase. Vamos só ver o que acontece depois desse giro. Marca comigo aqui. Vamos marcar a direita. Passo, passo. Passa pra esquerda. Passo, passo. Pisou na esquerda de novo pra direita. Alonga. Pisa nessa perna. Agora, a perna que tá atrás, fica atrás. Eu vou pra ela. Sim? Vamos pro outro lado? Então, agora pra esquerda. Passo, passo. Passo, direi. Cair lá na frente. Vai pra sua perna de trás. Eu vou e eu volto. Sim? Melhorou? Mais uma vezinha a cada lado? Uma vez só. Uma direita, uma com a esquerda, tá? Que aí eu vou juntar as coisas. Cinco. Cinco. Seis. Sete. E... Batman. Passo, passo. Girou. Caiu. Vai pra perna de trás. Ajeita. Outro lado. Batman. Passo, passo. Girou. E vai pra sua perna de trás. É. Tati, sabe onde você tá se atrapalhando? Aqui, ó. É Batman. Passo, passo. Girou. Caiu. Não tem mais passo. Sim. Tá. Eu tô trabalhando com a esquerda. A esquerda tá muito curtinho. Marca a esquerda, então. Ó. Batman com a direita. Direita. Andou, andou. Girou. Tomba. Tomba. Agora não tem passo. Eu só vou pra perna de trás. Desloca com a esquerda. Qual perna que fica atrás? Vai ficar atrás ou outra que tá atrás? Não, a perna que tá atrás vai ficar onde está e você traz a perna. A perna que tá atrás. Também. Ela não mexe. Eu vou pra ela. Ah, eu vou pra ela. Eu vou pra ela. Eu vou pra ela de trás. E o braço fica ao bem baixo, é o braço igual ao bem de trás. O braço. Opa, peraí. Tá, 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 tá. Ó, essa perna que tá atrás, ela fica aí. Isso. Aí. Melhorou? Melhorou. Mais uma vezinha, então. Alguém? Tá claro isso, gente? Eu sei que no zoom é mais difícil, né? Mas assim, entender o sentido do movimento. Tá, última vez. Sete. Oito. Batmã. Passo, passo. Girou. Tombou. Leva a perna de trás. Isso. Sete. Outro lado e vai. Batmã. Passo, passo. Girou. Tomba. Vai pra essa perna de trás. Isso. Bom, é isso aí. Muito bem. Agora a gente vai só juntar dele no comecinho, tá? Então, a gente vai fazer e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, sete, oito, e um, e dois, e três. Passo, passo. Girou. Cai. Voltou. Pra esse lado. Passo, 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 passo. Gira. Caiu. Vai pra perna de trás. E coloquei do outro lado. Eu começo. Batmã. Juntei. Batmã. Passo, passo. Gira. Cai. Volta pra perna de trás. Marilice? Marilice? Na hora que eu faço o programa, Marilice, tem contração, depois fica na contração, pra fazer o... Aqui, ó, contração, 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 release, 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 contração. O giro é em release, então? O giro é em contração. Não, o outro. Ah, esse release, sim. Que foi o que a gente fez. Ah, tá. É, vamos fazer no release, tá? Tani? Oi? A emenda desse aqui, pro segundo Grã-Batmã, você já pisa e tira ou você dá mais um passo? Só a transição desse suteria aqui pro outro? Você só pisa e já tira? Só piso. Ah, tá. Então, daqui, ó, tô aqui na minha ponta, eu só piso nesse pé na frente. Ah, tá. Então, só tem passo, passo, depois do segundo Grã-Batmã. Sim? Ó, nós vamos fazer quatro vezes. Eu vou fazer as duas primeiras vezes com vocês e aí vocês seguem. Pode ser? Alternando. Sete, oito, e um, e um, e um, e um, passo, passo. Gira, a lomba, contrai, voltou. E um, e um, passo, passo. Gira, caiu, voltou. Vocês, e, uau, juntou. E up. Passo, passo, girou. Toma, contrai, voltou. Isso. Isso, amor. Ok, ok. Ó, quinta-feira a gente repete. O que a gente começa a perceber, né, quando a gente começa a trabalhar as frases de movimento, é que se eu não tenho essa noção de que as coisas saem do centro do corpo, eu não sei pra onde eu vou. Sabe? Deixa eu ver, por exemplo. Se daqui, eu sei que eu contraio, eu vou pra praia de trás, entendeu? Eu uso a contração pra me levar. É começar a, com o vocabulário, a partir do vocabulário que a gente já conhece, que são, digamos, movimentos isolados, formar frases. Como que eu vou de um lugar pro outro? E o que define a técnica, né, o que define essa linguagem, né, que a Marta criou, é isso. É que os movimentos vêm do centro. Sim? Porque na hora não dá tempo de você pensar, né? É mais a sensação que você grava no que tá acontecendo aqui, que aí o resto do corpo reage. Se a gente, às vezes, tem...